Namastê, eu sou Amrita Das e esse é o Univeda Web Ashram. Hoje vamos falar sobre numerologia védica e o segredo do número 108. Bom, se você já estudou alguma ciência védica, seja alguma filosofia, alguma religião, o yoga, o ayurveda, a astrologia védica, o sânscrito, a dança, qualquer coisa, você vai se derrubar sempre com esse número, o número 108. E o 108 está em tudo. São 108 templos de Vishnu, 108 gopis, 108 marmas, 108 karanas, 108 talas, 108 ganas, 108 nomes de Vishnu, nomes de Shiva, 108 nomes de Ganesha, nomes de Parma, e assim por diante, 108 contas de japa. Então a gente quando vai recitar um mantra na japa, a gente canta aquele mantra 108 vezes, a gente está repetindo ele 108 vezes. Por que? Qual que é a importância de repetir um mantra 108 vezes? Por que o número 108 é tão importante, é considerado tão sagrado, mágico para os antigos hindus? Hoje nem mesmo muitos hindus saberiam responder essa pergunta. O conhecimento védico é codificado, ele é iniciático, é um caminho de autorealização, não apenas teoria. Os antigos vedantistas eram exímios astrólogos, observavam o céu, o sol, a lua, as estrelas, as estações, os ciclos da vida. Neste estado meditativo, os antigos rishis védicos intuíram, pode-se dizer, canalizaram, entoaram as melodias celestiais que tomavam o seu corpo e reproduziam o conhecimento védico, que é revelado, auto-manifesto. A paurucheia, os vedas são descritos como não humanos. A paurucheia significa que não foi feito por um purusha, por um homem, por um humano. Então, os vedas são um conhecimento revelado, um conhecimento divino. Eles descrevem os deuses celestiais em adoração ao Supremo. Neste grande poema cósmico, o conhecimento foi codificado. E mostra como o universo é matemático, misterioso. Ele requer mérito do iniciado, em batalhar pelo seu progresso, vencer os seus próprios medos e desejos e ilusões. Não ser iludido por Maia. Neste grande ciclo, o número 108 é o que representa o todo. 108 é o número que fala de Deus e da criação. E Deus é a vida em si, o grande mistério. Ele se revela, mas pela potência de sua Maia não o vemos. Mas se olharmos para a natureza com os olhos ungidos pela devoção, por bacte, veremos Deus. Deus está na sua criação, na matemática da sinfonia do cosmos. Existem dois grahas principais. Grahas são planetas em sânscrito. Esses dois grahas são os regentes principais do céu. Que é o sol e a lua, que rege o dia e a noite. É o rei e a rainha do céu. Segundo o conhecimento védico, a vida na Terra é totalmente interdependente do sol e da lua. A vida na Terra, como a conhecemos, é diretamente regida pelo sol e pela lua. O sol nos aquece, a lua nos refresca. A lua também é quem traz a inclinação do eixo da Terra pela atração gravitacional. Possibilitando as estações e não o clima estagnado, que transformaria o mundo em duas zonas. Uma zona congelada nos polos e uma zona desértica no Equador. Como é em muitos planetas que não tem esse eixo do sol e da lua, como Mercúrio, que não tem lua, Vênus, que não tem lua. Ou Marte, que apesar de ter duas luas, elas não seguem esse parâmetro que o sol e a lua têm aqui na Terra, que possibilita a vida. Então, a lua e o sol regem a nossa agricultura, as marés, as chuvas e também nós diretamente. Nosso corpo humano é regido por duas polaridades, que é a polaridade quente e fria. Nossa polaridade solar e lunar. E os cinco elementos, terra, água, fogo, ar e éter. Mas essas polaridades, elas estão intimamente correlacionadas com o sol e com a lua. O nosso agne, o nosso fogo digestivo, ele funciona com mais intensidade ao meio-dia, quando o sol está alto. E quando o sol está lá do outro lado do mundo, o nosso sistema metabólico também está baixo, também está dormindo. Então, ele acompanha o sol, assim como o nosso desejo. O sol é o indicador do desejo. Por exemplo, no verão, as pessoas têm mais desejo, têm mais vontade de sair, de ver o sol. Porque o sol é o desejo, é o coração. E a lua, a lua é a mente, as emoções, os nossos ciclos de vida. Tudo isso está intimamente relacionado com a lua. Então, assim como a lua cheia faz os nossos ânimos subirem, costumamos ficar naturalmente mais ativos, mais excitados na lua cheia. A lua controla os nossos ciclos reprodutivos. Nos animais isso é muito facilmente visível. Mas também no ser humano, a nossa sexualidade, a menstruação, o ciclo menstrual da mulher acompanha o ciclo da lua. A fertilidade, a libido, a gravidez também é regida pelos ciclos lunares. São dez lunações. Na décima lunação, a criança nasce. Tudo é controlado pela lua. E o mais importante, a lua e o sol não têm o mesmo tamanho. O sol é quatrocentas vezes maior que a lua. Porém, aqui na Terra, eles parecem ter o mesmo tamanho. É quase como se eles tivessem o mesmo tamanho, a mesma influência. Esse equilíbrio é fundamental para a vida. E é por isso que temos o dia e a noite iguais. São doze horas de dia, doze horas de noite. E isso rege toda a polaridade no mundo material. No mundo material, tudo é dual. Na verdade, eu diria trivial. Como a gente vê no conceito dos tribunas. Sattva-guna, uradi-a-guna, utama-guna. Os três modos da natureza material. Mas são duas polaridades e o do meio é o intermediário. Então, na verdade, são duas polaridades. O do meio é o intermediário que faz a ligação entre os dois. Por exemplo, existe o calor e o frio. Choverão e inverno, mas existem as estações intermediárias. Existe o bem e o mal, mas existe também aquele que não é nem bom e nem mal. Existe o homem e a mulher e também existe o terceiro sexo. A cultura vética fala do trita pra crite, a terceira sexualidade. Existe o dia e a noite, mas também existe o alvorecer e o entardecer, a aurora, o crepúsculo. Existe o acima e o abaixo, mas também existe o meio. Então, essas duas polaridades são regidas pelo Sol e pela Lua. Com esse entendimento, podemos ver claramente o poder e a influência do número 108 para os povos ários da antiga Índia. Por quê? Porque o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho para nós. Mas, e o que o 108 tem a ver com isso? Bom, isso é um grande mistério. Se você dividir a distância entre a Terra e o Sol pelo diâmetro do Sol, você vai atingir um número quase exato ao 108. E se você dividir a distância entre a Terra e a Lua pelo diâmetro da Lua, também você vai chegar a um número quase exato ao 108. Por que quase exato? Porque existe uma variante. A distância entre a Terra e o Sol não é exatamente sempre a mesma. Então, pega no Google aí. Digita aí a distância entre a Terra e o Sol. O Google vai mostrar que são 150 milhões de quilômetros. Só que isso varia entre 147 milhões a 152 milhões, depende da época do ano. Então, nós vamos ficar com 150 milhões, que é, digamos assim, a média. A distância da Terra e do Sol, 150 milhões, dividido pelo diâmetro do Sol. Digita no Google o diâmetro do Sol. Ele vai te mostrar que é 1.392.700 quilômetros. Então, você divide 150 milhões por 1.392.700 quilômetros. E o resultado é 107,7. Ou seja, praticamente 108. E a Lua? Vamos pegar então aí, digita no Google, distância da Lua e da Terra. 380.400 quilômetros. E o diâmetro da Lua, 3.474 quilômetros. Então, divide a distância da Lua e da Terra, 384.400, por 3.474, que é o diâmetro da Lua. E o resultado é 110, 109. Ou seja, praticamente 108. Então, os dois aqui, a média é 108. E isso é um grande segredo da cultura védica, um grande mistério. Na geometria, todo pentágono, ele é considerado sagrado porque ele tem um ângulo de 108 grãos. E ele forma, então, o que a gente chama de panchamukalinga. Na numerologia védica, o 108 é igual a 9. Porque 1 mais 0 mais 8 é igual a 9. 9 é o número mágico dentro do sistema decimal. A gente tem que entender que na numerologia védica só existem os 9 números. Tudo mais é uma repetição. O 0 é a ausência do valor numérico, de unidade. E os outros números, eles são de 1 a 9. Depois do 9, tudo se repete. Em uma potência acima. Então, 10, 20, 30 e assim por diante. Então, tudo é uma repetição. Então, os números, quando a gente estuda a numerologia védica, a gente vai entender a natureza dos números do 1 até o 9. Vai entender o 0 e vai entender os números do 1 até o 9. Então, cada número tem uma potência, digamos assim, uma natureza própria, uma frequência vibratória. E, para entender melhor isso, precisamos conhecer o esquadro védico, o Parama Shaika. Ele mostra que o 9 é um número mágico dentro do sistema decimal. Então, no primeiro quadro, nós colocamos os números de 1 a 9 e os multiplicamos. quadro a quadro. Então, temos a tabuada completa. Só que, como na numerologia se analisa somente um número, todos os números do quadro 1, no quadro 2, eles vão ser repetidos. Mas, todos aqueles que estiverem compostos, aqueles que forem números compostos, vão ser somados até sobrar apenas uma unidade por quadrado. Resultando na tabela 2. Então, o primeiro é a linha 1, que mostra a regularidade do número 1. Número 1, ele funciona muito fácil de entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai subindo em degrauzinhos. E o 2? Qual que é a natureza do 2? Primeiro, a gente repara que o 2, ele se divide. É um par. É a natureza do 2, é a dualidade. Então, primeiro é o par dos pares, dos números pares, e depois é o par dos números ímpares. Tudo em sequência crescente. 2, 4, 6, 8. 1, 3, 5, 7. Tudo termina em 9. Reparem que tudo termina em 9. O 3, ele trabalha em si mesmo, ele se multiplica, ele se transforma. Essa é a mágica do 3. Olha como ele processa. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ele faz uma sequência que fica se auto-repetindo eternamente. 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5. São 4 pares, né? 2 pares de números pares e 2 pares de números ímpares. Só que eles se alternam. 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5. Se você pular um quadradinho, você vai ver que ele vai diminuindo. Aqui, 4, 3, 2, 1. A mesma coisa daí. O 8, 7, 6, 5. O 5. O 5, ele já começa o efeito espelho. Porque até o 4, ele faz a forma, né? O 4, o 3 é o triângulo. E o 4 é um quadrado. Ele faz uma forma. Então, tudo depois do 4 é o espelho. Então, ele vai fazer o espelho. Ele vai só se refletir. O 5, ele é um reflexo do 4 invertido. Se você reparar, o 5, ó aqui, ó. 5, 1, 5, 1, 1, 6, 6. 2, 2, 7, 7, 3, 7. Ele faz uma ligação invertida, como se fosse realmente um espelho. Ele começa, então, com 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4. É a mesma lógica do 4, porém invertida. E o 6? O 6 é a mesma lógica do 3, só que invertido. 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9. Então, ele vai fazer a mesma lógica do 3, só que ao contrário. O reflexo, né? O 7 é o reflexo, então, do 2. 7, 5, 3, 1, 8, 6. É o reflexo do 2. Porque o primeiro é o par dos ímpares, 7, 5, em ordem decrescente. Aqui eles estão em ordem decrescente, no 2. No 7, eles vêm na frente e em ordem decrescente. E depois o grupo dos pares, 8, 6, 4, 2. E o 8 é o reflexo do 1. Ele é do 8 até para o 1, de trás para frente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o 9 é tudo termina em 9. E tudo termina em 9, né? O 9, ele é o número mágico. Ele representa Deus na numerologia védica. Nesse Paramashayka. Ele é o grande mistério. Tudo termina em 9. Todos eles terminam em 9. Ele é o grande segredo aqui do esquadro védico do Paramashayka. E assim a gente consegue entender a natureza dos números, segundo a tradição védica. E por que o 108 é tão importante? Cada número também está conectado a um planeta. É, cada número também representa um planeta. E por isso que a numerologia védica vai falar também, vai se relacionar muito com a ciência da astrologia védica. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Se esse vídeo tiver um número legal de likes, tiver mínimo 50, 100 likes, A gente faz então um vídeo sobre numerologia védica e os planetas. E aí a gente vai entender, por exemplo, que o 108, ele também representa, por exemplo, Olha, pega quanto que é o número de planetas? 9. Quanto que é o número de signos? De meses do ano, né? 12. Quanto que é 9 vezes 12? 108. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. E até a próxima. Arion.